pessoal olha só que recebi aqui um recebido pois é mas a gente só vai descobrir o que que tá aqui nesse envelope daqui a pouco então confere aí algumas notícias aí daqui a pouco eu tô de volta pra gente abrir juntos aqui tá o envelope pra descobrir o que que tem aqui mas vocês têm alguma sugestão é pergunta ai meu deus eu tô curiosa eu sei que você tá curioso daqui a pouco que a gente vai desvendar esse mistério fechou tá certo confere as notícias aí curiosidade pessoal 23 anos estreava nos estados unidos a série uma família da pesada family gun 31 de janeiro de 1999 tá gente ou seja né há 23 anos atrás é uma série muito famosa que eu nunca assisti eu sei que passava nas manhãs manhã ok nas madrugadas da globo uma vez eu me lembro que eu assisti em 2016 numa das últimas exibições que teve né porque eu fui numa praia né eu ia numa praia na verdade né aí eu tive que acordar a cena eu tava lá assistindo depois eu fui comentar com o primeiro que a gente nem se fala mais porque ele é falso enfim né ai eu tenho nojo do pessoal da minha família mas enfim né eu vou mentir pra vocês muita gente desagradável se vocês conhecessem vocês iam olhar e falar meu deus do céu é uma família pesada realmente né se a gente fazer um trocadilho aqui com a série né com o nome da série é uma família pesada é uma família que eu não desejo pra ninguém nem pro meu pior inimigo enfim gente a família adams estreia no prime vídeo tá dessa vez sem brincadeiras eu vou tentar ler a notícia mais rápida possível que eu estou cansado enfim o amazon prime vídeo estreou para todos os seus ensinantes o filme a família adams tá de animação lançada nos cinemas de 2019 e faturou cerca de 204 milhões em todo mundo em 2021 universal piclos e o estúdio mge estrearam a sequência família adams do espera a estrada tá dirigido por connote venno da festa da salsicha shrek 2 e madacasca 3 e greg trinman de deu a louca na cinderela a gente ai eu amo esse filme esse filme é ótimo né infelizmente muitas pessoas nem conhecem esse filme né deu a louca na cinderela eu adoro a família adams possui a gente o roteiro de pamela e a noiva e a família monstro tá gente e match liberman o elenco original conta com as vozes de oscar e is como gomes chelice tenor como mortícia craigreece moretesta com vandinha philip hunt hans como feioso nick crow como tio fester e batmider como vovó adams tá então tá aí né ai liga ventilador aqui porque tá complicado viu meus amores mas enfim vocês vão dar uma olhada aí na família adams no prime vídeo teve um inscrito aí que eu acho que assinou se não me engano acho que foi o adai ou só foi o caio meninos aí um filme legal pra vocês assistirem ah vê se dela era também daquela menina camila cabelo que é legal é divertido eu gostei embora eu achei um pouco desnecessário ter sido um filme tão longo que eu acho que se perdeu depois de uma hora e pouco ficou um pouco cansativo mas mesmo assim é um bom filme vale a pena vocês passarem um tempinho lá assistindo pessoal ursos em curso tá gente vai ganhar uma segunda temporada que a luta demais aqui enfim a fama aqui no nordeste tá tá pesado viu a gente já vive já no caldeirão né e ainda tá difícil né mas tudo bem sorte de quem tem uma piscina e de quem tá indo pra praia aí porque no máximo é um banho ou um tanque ó filho vocês acham mesmo que eu não tomo banho de tanque só aquele pobre raiz meu filho só aquele povo quando a cidade quebra eu pego lá o aramezinho esquento e coloco lá ai ai bora focar nisso daqui deixa eu pegar um travesseiro aqui que eu tô gravando na cama aqui no meu pescoço ai ai porque vocês só escutam só o áudio né vocês não tão vendo aqui eu vou começar a colocar a minha carinha aqui nos negócios eu tô gravando pra vocês verem foi anunciada a segunda temporada da tarde de os sim os em curso animação derivada da série os recursos desanimados estreou no início do mês no cartão tá que eu falei aqui e também tá disponível no catálogo da tb o março eu também falei aqui os sim os em curso conta com a produção da corteira do criador da série original daniel cron que vem um xará beijo um abraço pra você dano né e manda uma conta aí do tb o graça enfim tá gente né roteiro direção de mani hernandes tá gente né a animação acompanha os bebês panda tá gente parte e por lá que se aventuram em mundos imaginários tá gente mas dessa vez através de uma caixa mágica bebeu água aqui porque o calor tá demais fechando a geladeira agora eu tenho que explicar né porque o povo fica ouvindo esse barulho e fica perguntando assim mano o que que é isso o que que é isso eu tenho que explicar mas enfim eu quero saber se vocês gostaram aí da primeira temporada ou se vocês pretendem acompanhar a segunda comentem aqui Watson ô Watson eu sei que você não tem um coração peludo por favor assina aí o catálogo da tb oi me manda aí a conta por favor Watson eu sei que você tá cheio da grana você foi pra Disney recentemente com a Giovanna Charles a salarista sabia um negócio desse né é um caixão lá 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 a nova série dos Mumps esperando a Nick Lotion tá gente presta atenção aqui Rian que tem novidade na Nick tá o Rian gente é um inscrito aqui que ele sempre fica me cobrando fã fala de tv por assinatura que eu adoro como diria a dona xeipa da novela eu adoro né mas infelizmente eu acho que o canal que ele tem mais esperança de ver eu falando alguma coisa é justamente o canal que eu não falo nada que é o Multishow fã você lacrou agora ai obrigado Rian feliz em saber que eu lacrei em alguma coisa enfim ai esse fã ai ai a Nick estranha tá gente na o que no dia menino falo pro pronunciar no dia 5 de fevereiro a nova série dos Smurfs tá gente animação que também está disponível na plataforma de streaming para Monte Cruz ai Rian assina e me manda aí eu tô querendo um fã oh deus vocês são tudo pobres né enfim os episódios idéticos serão exibidos todos os sábados tá gente às 11 e meia o Smurfs está sendo produzido pela P.O. Productions em parceria com o estúdio belga Dupins Audiovisions Inocentadora e MPS a direção de Willis Rinaldo tá gente de Calimira a escola de susto e gaspazinho com roteiro de P.C. Saisin ó que tá fazendo um ventinho gostoso venta mais senhor manda um ventinho gostoso aí e Ami Serafim dupla que também escreveu episódio de Sonic Boom e Alvi e os Esquilos então enfim deve ser uma boa animação não vi ainda né porque eu não tenho para Multi Plus talvez no dia que eu estiver zapiando na Nickelode talvez assista um episódio e veja um pequeno trecho mas enfim me parece ser uma série bem divertida bem legal bem colorida bora ver aí né Rian oh Rian esse Rian quero saber você vai assistir? é fã talvez eu dê uma olhada mas é bom ele fala assim de um jeito todo assim né meio tipo bem o Pedro Scooby é assim talvez eu dê uma olhada mas é bom que a Nickelode tá se mexendo né mas e o Multishow ah Rian por favor vou terminar agora tá sempre ele quer meter o Multishow e o Multishow fã não tá se mexendo é pivete não tá se mexendo mesmo não mas tá tudo bem graças a Deus importante que a Nick tá se mexendo vamos lá bem rapidinho tá gente deixa eu divulgar aqui a minha mamis ali daqui a pouco eu vou falar dela tá deixa eu divulgar aqui o meu perfil rapidinho pra vocês tirar aqui o perfil da Melody né arroba fbondia tá tendo bug aqui tá gente tanto no meu Instagram quanto no Instagram da minha mãe porque a gente tá postando as fotos tá gente postando as fotos o que mostrando aqui os perfis com as fotos de perfil aí tá com as fotos antigas né mas eu atualizei minha foto de perfil hoje atualizei também a dela tá tô precisando atualizar minha bio né enfim vou atualizar aí ó gente meu perfil tá se não for muito incômodo tá também me manda direct que eu adoro conversar e interagir com vocês tá deixa eu ver aqui o que o Bruno respondeu aí né meus stories parabéns Daniel obrigado né pois é vocês viram aí o recebido que eu recebi né meu livrinho amei obrigado viu deixa eu responder ele aqui rapidinho né acho que tem como né porque as vezes eu pausa né gente porque eu demoro um pouco pra escrever aí fica né consumindo aquele espaço que poderia terminar um pouco mais cedo né deixa eu colocar aqui cadê coraçãozinho ah quero mandar um beijo pra ele também obrigado Bruno arroba Bruno né pois é Bruno obrigado viu gente obrigado Bruno pelo carinho viu pode mandar mais mensagens que eu adoro daqui a pouco eu tô de volta com a divulgação do insta da minha mãe cheia de foto e vídeo novo que eu sei que vocês adoram é atualizei o feat da coroa a noite vai ter lua cheia quem eu amo vem me ver ei mas eu não tô amando ninguém ah então ninguém vai me ver ah eu vou ficar assado do mesmo jeito mas enfim gente né divani ribeiro grande vania 29 anos tirava smash hit mulheres de areia no elenco glória pires guilherme fonte marcos frota e viviane paus manter a novela marcou 46 pontos no primeiro capítulo tá a história de ruth racão ainda considerada por muitos como o maior ato da faixa das 18 horas uma novela que era pra ter saído um ano antes de 92 mas pela gravidez da glória né a divani teve que esperar um pouquinho mais enfim um grande hit né gente né uma novela assim que pô das melhores né enfim eu acho que tem grande chance de ver nessa faixa nova de reprises né e você tá gente gostava mais da ruth ou da raquel eu não vou mentir pra vocês né sempre se partirem mais com os vilões ou seja ra raquel eu não sei nem quem é raquel não sei o que enfim né gente é uma novela assim que tem hora que você não sabe quem é raquel quem é ruth mas enfim eu tô torcendo pra ruth porque mocinha sem graça a gente tem milhões eu aí não gosto não gosto de vilão vilão que vai lá mata faz isso enfim gosto dos vilão e tô torcendo pra mocinha mocinha só faz é só chorar entretenimento pessoal o grupo estuda novo programa para as manhãs de sábado tá gente o grupo está procurando a fórmula de um novo programa para as manhãs de sábado segundo a alta fonte do aqui da fofoca ainda não há nada desenhado mas o gênero da nova terá seu caso ela venha a existir já está definida será de entretenimento tá o ministério pretende antes mexer na grátis segunda sexta-feira com a cita de fátima um novo projeto no campo de variedade mais clínico jornalismo será criado tá será que a fátima possivelmente comandaria esse novo programa nos sábados fica aqui tá gente né aí aí essa bosta teoria né o é de casa tá gente que ocupa a faixa das 6h50 ao meio o dia será duas horas e meia tá eu acho que é uma boa assim a rede de grupo mexendo as manhãs de sábado não somente a rede de grupo mas acredito em todas as emissoras porque se a gente parar pra analisar o sábado de manhã é um desastre né a Globo como é de casa tá gente começamos 6h50 da manhã né sem nenhuma necessidade o sábado animado no SBT das 6h às 12h tem lugar aí que vai até 12h30 também sem necessidade a programação da Record para o igreja no iniciozinho da manhã tudo bem a igreja não vai sair né mas dá pra colocar ela um pouco mais pra madrugada né enfim né gente depois tem o Brasil Caminhoneiro que eu acho que não tem cara de sábado ele deveria estar no domingo né e depois o Fala Brasil e Sport Recall aí que até agora não disse o que veio né a Band e a RedeTV eu prefiro nem comentar afinal de contas tem alguma produção nacional ali tem alguma produção própria original deles não só horário vendido né infelizmente cultura ah cultura é cultura a cultura não precisa também fazer alguma coisa muito gigante ali porque a cultura já vai bem sendo ela mesma mas enfim é complicado né é triste você ver as emissoras largando determinados horários que poderiam ser competitivos né mas elas preferem ficar no mais do mesmo ou postar em conteúdos meio duvidosos como é o caso da Band e da RedeTV que pega qualquer porra e boi naquele horário ali só pra ganhar um trocado que eles poderiam muito bem tá ganhando com a produção própria mas enfim né quero saber o que vocês acham aí eu acho que seria perfeito a Globo pegar da gente né o é de casa e reduzir não precisa de um novo programa nas manhãs de sábado eu acho que o é de casa já suprime tudo que tem que ter ali entendeu mas eu acho que realmente dá pra você encaixar um jornal local né de mais ou menos uma hora e meia depois uma edição do Bom Dia Brasil né também com uma hora e meia e começar o é de casa por volta das nove ainda até meio dia ou quem sabe né reduzindo um pouquinho encaixando ali um outro produto né ou então dando espaço pras afiliadas enfim dá pra fazer uma programação melhor do que elas do que essa que eles tem hoje em dia né mas enfim bora ver aí o que vai acontecer gente deixa eu mostrar aqui tá gente o Instagram da minha mamis olha só gente atualizei o perfil atualizei a bio e atualizei o feed tá por favor quando vocês verem assim tá gente que eu publiquei coisas aqui tanto no meu é feed tanto no feed da minha mãe dê uma olhada porque as vezes né não tem somente foto tem vídeo também tá então dá uma olhada aí tá vê tudo aí com calma com atenção comenta enfim tá gente né eu não posto muitos stories no perfil da minha mãe não mas eu acho que depois vou pegar essas fotos aí vou colocar lá né pelo menos pra galera se tocar né que ainda não se tocou que tem foto nova as vezes é bom né enfim vai lá seguir minha mãe tá gente né muitos de vocês se perguntam assim né você some né do feed tem hora que você passa um tempão se postar se atualizar o perfil da sua mãe o seu perfil é porque assim gente rede social pra mim tem um outro significado né rede social pra mim é pra você compartilhar momentos legais da sua vida é pra compartilhar qualquer coisa né eu sou uma pessoa que pra quem me conhece sabe que eu sou bastante participativo nos stories né mas assim na maioria das vezes nem stories mail é stories de música alguma coisa assim é porque é na minha personalidade as vezes as pessoas pensam assim nossa o fã não quer aparecer não é isso não gente é porque quem já me acompanha aí a eras como o Vats o Vitor Gabriel etc e tal sabe que é da minha personalidade que eu sempre postei isso a galera vem assim mas é a personalidade da pessoa gente né tem gente aí mesmo que vai se identificar com o que eu tô falando agora tem gente aí que quase não posta nada só posta coisa dos outros ou posta coisa de música enfim é a personalidade da pessoa né enfim você não tá com um momento legal pra você compartilhar as vezes quando eu tô com um momento legal que eu quero compartilhar eu tô com uma pessoa ou tô num lugar ou vejo uma coisa interessante ou então tô ouvindo um som mas a galera pode achar até uma coisa besta mas já é um momento né a pessoa tá dividindo de certa forma uma coisa pessoal dela pra vocês então pra mim rede social tem esse significado pra quem trabalha pra quem quer colocar sua vida toda nas redes sociais tudo bem cada um tem suas redes sociais cada um tem sua visão sobre o que é enfim né eu não acho sadio você colocar tudo nas redes sociais porque assim gente eu acho que tem coisas que é melhor a gente ficar pra gente momentos que a gente tantos momentos que eu fico pra mim que eu não compartilho com vocês mas quando eu compartilho tá gente por favor vai lá dê um crédito curte comenta interage reage porque é bom realmente você ser participativo eu também sou participativo com um monte de inscritos aí que colocam as coisas eu tô sempre olhando os stories dele também tô sempre ah você nunca olhou o meu talvez eu olhei você nem prestou atenção mas quando eu olho eu sempre reajo eu tento também de certa forma dar de volta esse carinho essa atenção que a pessoa me dá enfim bem gente já abri aqui o envelope também já tirei tá tem uma formiguinha aqui tu vê já tirei tá gente o objeto aqui é do como é o nome disso aqui mesmo papel filme né papel filme é papel filme e agora tá gente depois de mais algumas notícias eu vou dar pra vocês o que é tô segurando a audiência e lá vem o Silvio vem lá colar enfim Cici da Carta Branca papo de tablet gigante oi no jornalismo oi como assim menina deixa eu ver isso aqui gente peraí e já vai começar o programa hoje eu vou trazer todo vai também que se foda-se o Cici tá gente quer dar uma repaginada no jornalismo ah ele quer dar uma repaginada que bom né mas ele quer dar do jeito dele né gente com coisa cafona enfim né na verdade enfim segundo a rádio peão da emissora tá gente que gira mais que um Beyblade tá o Platão quer colocar o canal americano Fox News quer copiar o canal americano Fox News e colocar na relação tablets gigantes agora que eu fui meu Deus eu tô gente falta voz falta o que você dizer agora que eu fui reparar gente olha o tablet ali atrás é um troço desse que ele quer botar no já imaginou tá repreendido satanás gente é o Lucifer tá agindo mesmo viu olha só a ideia bizarra é mostrar uma redação super futurística isso aqui né enfim com a pretextos tecnológicos que chama mais atenção do que a própria pois é né enfim se aquele galo do Marcão já chama atenção imagina uma porra de um tablet desse tamanho quando o Luzeli 2013 pela Fox News o projeto foi duramente criticado na ocasião 10 tablets gigantes monitores touchscreen de 55 polegadas cada ocupava espaço de computadores o objetivo das telas tem aos profissionais maior aptitude e para filtrar as notícias das redes conforme seu grau de veracidade estimular o engajamento com a audiência pois 8 anos se você se libera investimento no jornalismo o telão usado pelo telejornalismo você pretende ser aposentado em breve tá com aquele telão cheio de telinha né que eu não sei como ainda não deu uma pane guerreiro né gente enfim né bichinho é guerreiro porque parece que fica quase umas 10 horas se a gente contar todos os programas que usam umas 10 horas essa porra não sei se 10 horas talvez um pouquinho mais mas enfim né guerreiro aquele telão viu não sei como ainda não deu uma pane enfim se você se liberou a compra e o planejamento de um novo cenário para os jornalísticos da casa se nada mudava mudança porque era para agosto como parte das comemorações do aniversário do aniversário de 41 anos se os vendedores estão sendo para que se sim desiste dos tablets gigantes ah vocês acham que se você vai desistir de uma ideia bizarra não com certeza não e que dê a carta branca para os profissionais criem uma nova cenografia enfim olha o tamanho dos tablets que se você quer botar no é ó gente Silvio Santos é uma lenda ou bem ou mal Silvio Santos é uma lenda porque o homem tem cada ideia que a gente fala se saiu só na cabeça dele mesmo enfim ai ai minha mãe pisou aqui sem querer no rabo do gato ô tu presta atenção viu oi é deixa aí vigia pisou no rabo do bichinho amanhã sem querer enfim pediu o que vocês acham dos tablets gigantes ai gente não é que a Record sonha com o invés de sangar na frente de um novo programa dominical é aquele meme né se você tem um sonho apenas desista júnior caldeirão aqui de feira de santana fazendo muito sucesso a feira de santana bobando no tiktok salve júnior se você estiver vendo né feliz de ver que você está fazendo sucesso que novas pessoas aqui de feira apareçam aí na mídia né que feira parece que é esquecidinha né poucas pessoas assim famosas a gente conhece que é de feira né enfim eu sou olha só que bom é a gente que mora aqui em feira tem um brilho especial né enfim a Record prepara nossa surdinha um novo programa dominical para ser exibido às 12h às 13h o programa deverá ter o nome de domingo da gente o título já usado pela emissora será um programa tapão deverá ficar no ar somente até o final do ano a emissora sonha até parece que a Ivete sangalo que está fazendo um maior sucesso no The Masked Singer Brasil vai sair de lá que ela está confortável né gente com o programa dela garantido para fazer um programa na Record que ninguém vai ver e ainda tem né gente isso porém que eles querem fazer por temporada a Ivete Sangaro não é boba não gente né pega a Adriane Galisteu ou qualquer outra pessoa Sabrina Sato está aí ganhando sem fazer porra de nada Geraldo está aí escondido só para São Paulo joga lá até parece que a Ivete ah gente pelo amor de Deus tem hora que eu pego essas notícias só para debochar mesmo e hoje que eu estou bem debochado então enfim né até parece talvez muitas pessoas aí falem não fã não fã porque vocês acreditam que eu quero ficar que vocês veem na internet mas quem tem a cabecinha igual do fã aqui já saca logo enfim só que a rainha a gente tem contrato com a Grobo e o nome dela não passa de um sonho da direção Luciana Chimenez da RedeTV tornou-se sonho de consumo é outra que não vai largar o conforto dela para fazer um programa que logo logo vai sair Luciana Chimenez eu gosto da Luciana Chimenez eu acho que ela apresenta super bem ela e aquela outra Daniela Buquerque eu acho que elas apresentam bem o contrato dela com a emissora está em aberto na emissora de Osasco ou seja na RedeTV enfim o que vocês acham aí que vai assumir esse programa se é que esse programa vai sair do papel eu acho que vai continuar do jeito que está com o Chris indo até duas e pouca da tarde um absurdo né porque desgasta a série também né gente porque a Record fica off praticamente dez não sei quantas horas a Record fica em off ali porque os desenhos não são produções deles filme também não até a igreja antes sangue de Jesus tem poder óbvio dizer uma coisa pra vocês televisão brasileira tinha de cair numa mão de uma pessoa como eu eu ali pegando aquele domingo ô menino eu tenho certeza que eu seria um Silvio Santo do século XXI ai ai eu acho que ela não vai sair né mas tem as pessoas aí que acreditam em qualquer fic né enfim e gente não é que a Record prepara onda de demissões escorra o lançamento de novelas e programas e o dinheiro dos bispos está acabando o dinheiro dos fiéis olha só mas todo mundo sabe com a hora a mamata é cortada né gente querendo ou não na Sudina a Record vem preparando uma onda de demissões em todos os seus setores tá gente ou seja não escapa ninguém segundo o mercado a lista de cortes pode atingir mais de 600 profissionais a lista atinge o pessoal da Record News de família e TV Tempro a novela Reis tá gente perdeu 15% do seu orçamento inicial e boa parte da economia vindo de figurinos de outras posições bíblicas como Gênesis os materiais estão sendo reaproveitados e a ordem não é perder mais um botão sequer Drito da emissora e adiamento de alguns programas estão em curso a direção do a edição do PowerCoop Brasil vai entrar no ar só quando vender pelo menos 80% das cotas de patrocínio isso vale pra Fazenda Red Show comandado por Adriano e Galisteu enfim a Record tá aí tá gente segurando seu orçamento e tá certíssima né o que eu lamento é que provavelmente esses profissionais da Rede Rede Família Record News TV Templo vão acabar sendo cortados né infelizmente eu lamento demais às vezes a velha galera aí comemorando o possível fim da SBT Notícias de outros programas eu fico triste gente porque assim né claro que eu torço pra alguns programas terminar mas eu torço porque os programas terminam mas os profissionais não paguem por conta disso que às vezes a gente é tão egoísta que a gente se esquece que ali tem um profissional que depende daquele produto pra poder alimentar a sua família né pra poder se sustentar enfim a gente não tá num bom momento a gente ainda tá em crise é porque as pessoas esqueceram que a gente tá ainda em pandemia se esqueceram que a gente ainda tá numa crise enfim né as pessoas têm memória curtíssima só quando as coisas voltam aí voltam daquela forma horrível que as pessoas parecem que se lembram né se recordam ah não a gente tá numa crise ah não a gente tá vivendo uma pandemia se deixar as pessoas esquecem ah não né o Bozo atrasou as vacinas as pessoas esquecem tudo enfim infelizmente gente olha só se você tem o WhatsApp e quer participar do grupo Tufa é muito simples me chama lá no Instagram que eu já divulguei arroba fbondia tá gente né me chama lá no meu Instagram não no Instagram da minha mãe no meu arroba fbondia me pede lá né que você deseja solicitar né ai meu Deus eu me perco toda nessa parte mas me pede lá que você deseja né gente participar não é solicitar é participar participar do grupo ai eu vou ver vou entrar em contato com você vou te responder vou te fazer umas perguntinhas sabe me responder se não tiver foto no perfil ou no feed tá gente então até tem mas é foto de terceiros de outra pessoa etc e tal eu vou pedir se tiver foto personagem de desenho eu vou pedir porque afinal de contas não estou adicionando o Goku né não irei adicionar o Goku na verdade no meu grupo mas sim você então o que o máximo você que está tão querendo participar deve é me mandar uma porra de uma foto que depois eu vou apagar afinal de contas eu não vou ficar pôndo espaço no meu celular com foto de ninguém enfim é isso aí daqui a pouco eu vou devolver com a divulgação do TikTok e com mais notícias vamos lá ó Daniel Vitor nananana enfim ó meu Deus deixa eu tentar puxar tá 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 daqui a pouco vocês descobrem o que é pessoal você se lembra da Rosana Jatobá pois é ela negocia com a Band pra fazer o que lá ainda não sei vou ler aqui vou descobrir junto com o Voz Miceis tá enfim a jornalista Rosana Jatobá iniciou um namoro com a Band tá gente o projeto que a ex-global desenhou em 2014 para a emissora saiu da gaveta de Fernando Mitra diretor nacional de jornalismo hum que será a atração ficaria sob os cuidados do departamento de jornalismo nada foi fechado ainda mas quem deve acessar as conversas informa que tudo caminha para o fechamento de um acordo se confirmar a Rosana irá retornar à Band após 23 anos ela teve uma passagem pelo dia a dia em 99 a última passagem da jornalista TV aberta foi na rede TV sem conseguir desenvolver o seu programa Jatobá da expedição de 3 de abril de 2019 se eu não me engano acho que eu falei disso aqui mas isso aí foi no primórdio do canal nem tinha GF ainda mas enfim ela é uma grande jornalista ela ficou conhecida para apresentar a edição diária do Globo Rural né vocês se lembram do Globo Rural quando passava seis e pouca da manhã enfim né poucas pessoas aí se lembram mas eu me lembro porque eu assistia né enfim né quem acordava para ir para o colégio né deve se recordar bastante de telecursos essas coisas que passavam e ela apresentava né o Globo Rural enfim é uma grande jornalista tomaria que ela feste mesmo com a Band né bora ver aí enfim né agora eu fico curiosa para saber onde será que esse jornal seria encaixado não encaixa um jornal ali no sábado e no domingo né mas enfim a programação de sábado das emissoras como eu falei lá no vídeo da Globo é de bater palma né sábado então ou a Band então está de parabéns rendendo horário ali botando desenho lá que ninguém vai ver enfim Amor na minha vida último até a eternidade nossos destinos foram traçados na maternidade paixão cruel desenfreada te trago mil rosas roubadas para desculpar minhas mentiras mais o que faço minhas bancadas exagerado o que chegou a mil curtidas eu sou mesmo exagerado enfim obrigado a todo mundo que me ajudou a chegar a mil curtidas vai ajudando mais a chegar a mil e cem mil e duzentos duas mil três mil enfim né crescendo aqui na plataforma arroba 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 do estragama arroba do tiktok vai lá ver meus novos vídeos que eu produzi muita coisa legal o último foi especial de final do ano da globo tá gente que pouca as pessoas só lembram ou seja foram esquecidos vai ter mais dois ou três vídeos aí para eu postar tá enfim vai lá me seguir no tiktok valeu todo mundo que está me seguindo aí se você não me segue vai lá me seguir em nome de Jesus que eu dirijo do vigor mudança tá pessoal na tentativa de vencer o penring na band a gente deve ser um teste de fidel ai meu pai João Klebe promove Maurício Meireles para os domingos confira a nova grade 18h30 João Klebe show 19h45 e Crenca 11h foi mal tá e 0h mega senha tá gente enfim transformações no site TV Pop que grade top viu é uma grade toda cheia de palhaçada igual a cara da RTV pessoal o Bolsonaro quer abrir mais canais evangélicos que ninguém vê né eu não perco meu tempo ver o canal evangélico né e R.S. Soares e Malafaia tá gente é que são dois apoiadores declarados do governo Bolsonaro não vou nem falar nada né que eu tenho respeito aos pastores né mas se eu pudesse falar aqui o que eu penso disso ai né enfim né como é que pode ter pessoas que apoiam esse homem eu fico me perguntando como deve ser o cérebro de uma pessoa que apoia esse homem né porque olha enfim né a pessoa deveria se questionar né porque eu apoio ele né porque realmente se você olhar o que ele faz olha sinceramente eu vou até ficar quieto se depender de Bolsonaro tá gente né Bolsonaro não Bozo o que eu vou chamar é de Bozo né infelizmente né porque o Bozo era um palhaço que trazia alegria ao Brasil Bolsonaro traz o contrário né traz tristeza morte afinal de contas se perdemos não sei quantas pessoas aí adivinha quem é a culpa poderia ter comprado a vacina um pouco antes falou Bolsonaro acertou e aí mosca olha só como vocês são inteligentes eu gosto é assim os missionários R.R. Soares e Sila Marafarias irão ser beneficiados com novos canais em São Paulo a ideia é presentear os dois aliados políticos pode isso? ah pode né se Bolsonaro pega até os fios dele e põe lá no governo imagina dar canal de graça pra aliado dele né enfim ai ai Bolsonaro pode tudo quem não pode nada somos nós a criação de três novos canais estão em curso em Brasília 33.3 34.3 36.2 antigamente era só 36 37 hoje é que eles mantém um um dois e um três né enfim os dois primeiros podem cair nas mãos dos religiosos tá gente e o canal 36.2 deve ser repassado a jovem Pan News apoiadora direto do governo Bolsonaro e passadora de pano oficial pra tudo que é merda que ele fala e faz que não são poucas né Rai afinal de contas está mais merda ali do que qualquer outra coisa R.R. detém o canal 40.1 onde está estrelada a RIT Rede Internacional de Televisão o missionário é um dos principais concorrentes de Edir Macedo dono da Record cunhado de Macedo vocês sabiam disso? pois ele é cunhado Soares deixou a Igreja Universal do Reino de Deus nos anos 80 para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus Edir Macedo várias TVs em São Paulo a Igreja Universal do Reino de Deus domina três canais de TV em São Paulo a CNT com 22 horas de sua programação diária Rede 21 professora que pertence a Band de TV para o canal 32 enfim gente eu acho que sou tão irônico e tão imprócita porque o Bolsonaro bate tanto no peito falando assim ah eu sou defensor dos direitos da família tradicional brasileira existe ainda família tradicional brasileira? estou em choque com isso gente eu pensei que foi extinta porque assim que família hoje né gente que não tem problema que não tem pessoas que infelizmente sofrem preconceito que são mal vistas na verdade sempre teve né porque antigamente as pessoas calavam a boca e reprimiam-se hoje em dia as pessoas estão graças a Deus mostrando cada vez mais quem são elas e elas tem o direito de ser felizes da forma que elas são né todo mundo sabe aqui que eu sou apoiador sim dos LGBT dos negros de todo mundo né porque o que eu quero mesmo é que todo mundo seja feliz né eu realmente desejo no fundo do meu coração né enfim não faço perseguição com ninguém né nem com quem é bolsonarista eu faço perseguição eu venho aqui critico e dou a minha opinião essa pessoa não gostou se sentiu incomodada que se foda problema dela né provavelmente não se incomodou por outro motivo o motivo foi porque eu falei um monte de verdade aqui né porque os bolsonaristas eles são assim eles tem um ódio de gente que fala a verdade é eles não gostam né eles gostam de continuar lá no mundo da Alice né mas a gente tem que trazer pro mundo real né tá na Disney tá no spa ô meu filho acorda comigo é assim eu puxo mesmo né enfim aí então é isso aí né cadê a publicidade infantil já que ele bate tanto no peito ah esses programas principalmente o filho dele né que não tem o que fazer passa o dia todo dia no Twitter né comentando merda ah programa da Fátima por que será que critica o programa da Fátima enfim me digam aqui por que será né por que será que criticam tanto o Jornal Nacional né Raia me digam por que enfim cadê por que não vai lá rever o negócio lá com o Fabio Faria da publicidade infantil pra voltar à TV Globinho aí vai né não quer dar canal paliado mas tudo bem né gente é o Bolsonaro que é o mito do nosso país um homem que ó se casou uma vez só tem filho só com uma única mulher que fala coisas sérias coisas assim né que nos deixam orgulhosos tudo que o Bolsonaro fala nos deixa orgulhosos né enfim o que esperar do Bolsonaro e do Flávio e de todas as outras pessoas que apoiam o governo desse homem né que eu tenho certeza que vai ganhar vai se reeleger Lula vai perder feio menino anota o que eu tô falando né Bolsonaro né até 2026 bate na vadeira em nome de Jesus ó o que me conforta é saber que o Lula tá chegando aí Lula lá enfim o que vocês acham disso né enfim Brasil né será o que vamos lá meu livrinho gente o anticristo não o anticristo né parte 1 série templo e julgamento davidw.de né nova edição vira aqui o outro lado que tem que é o anticristo enfim né davidw.de deixa eu ver o que tem aqui peraí deixa eu mudar de posição direita na grande o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo porque para todo propósito há um tempo e um juízo eclesiastes né capítulo 8 5 e 6 tá versículo 5 e 6 o vindouro aparecimento da anticristo e o estabelecimento de um reinaldo tem sido matéria de tem muitas discussões ao longo da história da igreja é porque eu tô lendo através do celular tá gente tá comendo do celular por isso que eu tô lendo assim em nossos dias que parecem apontar para a conclusão desta era tal discussão tem se tornado ainda mais importante entanto muito que é ensinado não está em harmonia com as esculturas algumas ideias que tem sido tão insistentemente recorrentes por tanto tempo não se ajustam a muitos versículos proféticos ideias tais como Império Romano reivindicado algum tipo de microchip sendo a marca da besta nossa me lembro que em 2014 2015 já tinha essa história do chip tô até hoje esperando o chip da besta além de tantas outras opiniões sobre o assunto são frequentemente ensinadas como verdades evangélicas mas a profecia bíblica revela algo bem diferente neste livro você irá encontrar uma discussão coerente atual sobre muitas visões do livro de Daniel ó meu xará salve Daniel da bíblia tal análise poderá ajudar muitos letores e entendores os eventos a entenderem os eventos que irão proceder a vinda do anticristo no contexto de nossa presente situação mundial publicação ministério grão de trigo tá gente esse livro aqui tá eu pedi grátis lá na distribuidora né grão de trigo e em breve tá gente quando eu for fazer meu segundo pedido né porque aqui ó é parte 1 vai ter mais outras duas partes são três partes eu vou gravar e vou mostrar pra vocês tá pra vocês poderem pedir também esse livro eu já comecei a ler aqui ele é muito interessante tá comecei a ler aqui ó parei aqui né profecia as profecias na verdade né enfim vale muito a pena tá gente esse aqui foi o recebido e aí curtiram?